Há muito aldrabiço nos cadernos eleitorais também. Há nomes que não são retirados, por desleixo e também por interesse de... Era um assunto complicado agora de escrever, mas os cadernos eleitorais não refletem exatamente a taxa real que dá direito à abstenção. Eu, no entanto, respeito que a pessoa não queira votar, porque o discurso é sempre feito de que horror as pessoas não foram votar. Não. O não votar é um ato político. Eu decido não votar. Ou porque quero ir para a praia, ou porque não estou para isso, ou porque não percebo nada daquilo, tomo a marimba. Mas, na essência, é que as ofertas que estão disponíveis não me interessam minimamente. Ou não acredito naquilo, não serve para nada. E a gente devia olhar para isso. Será que, acima de um número da abstenção, as eleições se calhar deviam ser inválidas? Mas, isto é meio revolucionário. Mas, a pessoa tem o direito de não votar. E a gente tem que respeitar isso, não tem que criticar. Ah, eu voto, quem não vota é uma besta. Não. É um direito que a pessoa tem de não votar. Agora, o jornalismo não está a funcionar como contrapoder? Não. Não está. Eu já nem vou falar dos tempos atuais, mas ainda recentemente, no último governo socialista, houve uma tentativa de controle de todos os meios, e eles praticamente tinham os meios todos na mão, porque a única jornalista que tentou fazer a oposição acabou despedida, e tinha grandes audiências, e, portanto, aquilo era lucrativo. E, hoje em dia, claramente, está-se a assistir à mesma história, não é? E as pessoas continuam a repetir os mesmos erros à espera de resultados diferentes. Aquela maneira não funcionou, vamos lá repetir desta vez, agora é que é. E vai acabar da mesma maneira, com os mesmos erros, e toda a gente a reclamar, ah, coitadinho de mim, e tal. E, pronto. O problema maior em Portugal não é esse, é a justiça. O grande problema deste país, para mim, é a falta de justiça. Não é a justiça, é a falta de justiça. Eu sou empresário, se alguém não me pagar, eu estou desgraçado, porque eu não conto com a justiça para tentar recuperar esse dinheiro, porque toda a gente sabe que é que vai demorar anos a ser resolvido. Se alguém me ofender, se algum direito meu for pisado, eu não tenho como me defender, não é? E, depois, criou-se um mecanismo tal em que os ricos têm capacidade de pagar grandes escritórios de advogados, e as pessoas que não têm acesso a isso estão a ser espesinhadas pela justiça. E temos um sistema jurídico, judicial, em que, sobre a história de, ah, a independência, a independência, a independência, ninguém lhes cobra nada. Eu não gosto do Sócrates nem com o bolho de tomate, mas eu não admito que um cidadão como o José Sócrates tenha sido preso durante um ano sem qualquer tipo de acusação para investigação. Acho inconcebível que um Estado de Direito permita que um atropelo à dignidade humana. Imagina o que é que é me prender em um ano. Era a minha ruína. E um juiz qualquer que não gosta de mim me manda prender durante um ano sem qualquer tipo de acusação. Como é que é possível, não é? E o cidadão, o José Sócrates, neste caso, tinha todo o direito de isto não lhe acontecer. E aconteceu. E estamos a falar de uma pessoa que foi primeiro-ministro. Imagina eu que sou um chouriço com um Zé Ninguém, não é? E isto é assustador. E eu acho que temos uma justiça completamente ineficaz. Temos aí vários casos de acusações. Não se vê nada a andar. Ninguém vai cobrar ao procurador porque é que você ainda não fez a acusação. Porque é que não se despachou isto, não é? E nada funciona. Este é que é, para mim, o grande drama do contrapoder em Portugal.